Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de fichinho, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa aqui nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. Pessoal, vou falar mais uma vez, como todo ano eu falo, sobre as cores de jig red que tem funcionado, de camarão soft, que tem funcionado aqui para a gente, aqui na região de Iguape. Os carro-chefes continuam sendo o roxinho, o verde musgo, nem é o verde musgo, é um verde meio Heineken pessoal, é difícil você não agregar, não relacionar diretamente com a cor da garrafa da Heineken, que é um verde mais escuro, porém vivo, não é um verde musgo, é um verde meio transparente, porém escuro. E o vermelho, essas são as cores que funcionam muito aqui no canal, aqui a gente tem uma situação de água, geralmente um pouco turva, E sendo assim, o carro, o roxinho assim, disparado nesse tipo de água muito boa. Outro dia eu fui fazer uma pescaria num rio, aqui, que dá no estuário também, com a água coca-cola, tem aquela água meio amarronzada, transparente, não é aquela água marrom, café com leite, é uma água coca-cola, meio um chá escuro assim, vamos dizer. Nessa água, quem funcionou muito bem foi o clássico chá dourado e o red chá, funcionaram muito, muito bem. Agora a gente está numa situação de água clara, tá? No inverno aqui, no estuário, a gente tem uma água mais transparente, quando dessa água mais transparente, os tons de cinza e de ferrinho, que ele é um pouquinho mais escuro, funcionam também muito bem. E um destaque que foge de todo o padrão, também são a cor pérola, tá? Então a cor pérola também teve produtividade em dias, principalmente em dias mais difíceis, tá? Então água um pouco mais turva ou uma água essencialmente clara, ela funcionou, ele funcionou, tá? Então chegando nessa seara de cores de camarão, quanto mais cor você tiver, melhor. Porém, você tendo essas cores principais, vermelho, roxinho, vermelho, roxinho, verde Heineken, chá dourado, de preferência com ovo, ovado, se você conseguir. Red chá, cinza, ferrinho, pérola, você vai conseguir cobrir várias bases, tá? De uma forma secundária e complementar, o rosa vai bem, o gasolina, que é o amarelo, vai bem, o amarelo meio transparente vai bem, o cristal vai bem em água clara, cristal com glitter prata, geralmente, ou com glitter vermelho vai bem. Então, o que mais que eu posso elencar pra vocês? E os contrastes, né, pessoal? Os contrastes também vão muito bem. Eu até vou gravar um outro programa falando sobre o contraste e o realismo, né? como duas vertentes principais de grande destaque, ultimamente, na questão do camarão artificial. Mas eu gravo pra vocês num próximo programa, senão esse aqui vai ficar muito longo. Beleza? Um abraço, até a próxima.